Um homem recebeu ligação da imobiliária informando que a sua casa estava de cabeça para baixo. Falou que tinha sido violada. Será? Vamos ver? Bora ver? Roda! Vamos ver! Um caso de furto foi registrado no início da tarde desta quarta-feira na Avenida Antônio Trajano, no centro de Tras Lagoas. Por volta das 13 horas, uma imobiliária que administra uma residência para aluguel ali no bairro Lapa, já no início do centro, acabou sendo informada de que a casa havia sido invadida por um ladrão e que a casa estaria depredada. Ao ir ao local, o responsável pela imobiliária acabou constatando e chamou o dono da casa. No local, a vítima constatou que a casa havia sido arrombada e que a fiação elétrica da casa havia sido subtraída. A vítima procurou a delegacia de polícia civil, registrou um boletim de ocorrência e agora espera que a polícia consiga identificar e prender o autor deste furto. Para a vítima, ficou o prejuízo de ter que repor toda a fiação elétrica, pagar a mão de obra, para poder colocar a casa novamente em aluguel e assim tentar voltar a ter o mínimo de lucro do imóvel que era o ganha-pão dele. Para a vítima, vamos lá.